Paz e bem, no mês de maio, no finalzinho do seu mês de maio, mês dedicado a Maria, nós refletimos os seus vários títulos e hoje convido vocês a refletir conosco as alegrias de Nossa Senhora. E para que isso possa acontecer, primeiro vou ser a parar um pouquinho quando estiver assistindo esse vídeo e respirar, sentir, através da música, essas alegrias que Nossa Senhora quer nos deixar para o dia de hoje. Em cada passo, em cada prece, o menor gesto mostrará. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. As minhas dores e alegrias, em todo momento lá estarás, no pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, oh mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Uma das maiores alegrias de Maria, você mãe do Filho de Deus. A alegria é um sentimento profundo que surge de várias formas e mesclas. O estar bem com você mesmo, com Deus, com Deus, consigo, com a natureza. O estar feliz em realizar coisas, sentir confiança, fé, entusiasmo e também saber que é amada por Deus. Esse equilíbrio o Papa Francisco chama e nos fala de alegria. Essa deve ser a marca do cristão batizado, que tem segurança de se sentir amado por Deus. Esse também é o convite de Maria hoje. Maria nos faz e diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. E é a sua promessa. Te prometo fazer participar da minha alegria e felicidade aqui na terra e no paraíso. Por isso, as alegrias de Maria surgiram no século XVI, na época de São Bernardino e os Franciscanos espalhou a devoção pelo mundo. São as alegrias de Maria são as alegrias. E você reza como se fosse o texto normal. Dez Ave Maria, um Pai Nosso e o Glória ao Pai. E contempla os sete mistérios. A anunciação, o nascimento, a visita à sua prima Isabel, a visita dos reis magros, o encontro no templo, a ressurreição e a assunção e a coroação de Maria. E isso a gente deixa como motivo de alegria para que a gente possa começar esses exercícios. Comece um pouquinho pequeno e aí depois vai surgindo as grandes alegrias. Ouçamos mais uma canção que nos fala, nos remete a esta alegria de Maria. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Maria é a amiga mais querida, mais íntima, mais amorosa que podemos ter. Se Deus escolheu para ser mãe do seu filho, imagine os tesouros espirituais e da alegria que podemos alcançar, meditando e rezando as sete alegrias. Ficam convidados. Ficam convidados para que faremos esse exercício de alegria onde quer que você esteja. Comece, perceba, sinta e viva a alegria do milagre da vida, do milagre das conquistas, do milagre da esperança, do milagre da fé. E este milagre que Maria nos oferece hoje, procure fazer a experiência da alegria na sua vida, do início, do bem e do fim. Encontre quais são os momentos alegres que você tem, em sua vida, encontrará um novo saludo, jovem com Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Obrigado.